Bom galera, essa aula aqui eu vou ensinar uma outra música com quatro acordes. Vamos utilizar então a batida de samba mais simples. Então os acordes serão Mi Maior Sol Sustenido Menor Lá Maior e Si com sétima Meia batida para cada, tocando bem lento ficaria assim Ok? Segunda parte da batida Lá Lá Segunda parte da batida Procure ainda tocar sem o swing, que é o apertar e desapertar as cordas. Eu vou tocar com a música e vou utilizar um pouco o swing, mais por hábito até. Mas na hora de tocar, toca bem simples que você vai ver que vai pegando o jeito do negócio. Tá legal? Vou tocar com a música, tem o link aí para você tocar junto com a música, tocando junto comigo. Só clicar no site Primeiros Acordes, nós temos a matéria completa com a cifra e umas explicações mais detalhadas. Beleza? Bom estudo. Bom estudo. Bom estudo.